Quem gostar de mim tem que me sujeitar E eu vou pro zamba, fico zambas até o pau ganhar Eu não paro em casa, seja a noite, seja a dia Assim é que eu sinto a alegria Quem gostar de mim tem que me sujeitar E eu vou pro zamba, fico zambas até o pau ganhar Eu não paro em casa, seja a noite, seja a dia Assim é que eu sinto a alegria Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer Se eu ficar doente em casa, sou capaz de enlouquecer Acuí que o pandeiro quando faz a marcação Vim ser feito de um brasileiro dentro do meu coração Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer Se eu ficar doente em casa, sou capaz de enlouquecer Acuí que o pandeiro quando faz a marcação Vim ser feito de um brasileiro dentro do meu coração Quem gostar de mim tem que sujeitar E eu vou pro zamba, fico zambas até o pau ganhar Eu não paro em casa, seja a noite, seja a dia Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer Eu não sei como é que eu fico se tal coisa acontecer